O presidente da Câmara do Porto defendeu hoje a necessidade de alterar a lei relativa ao consumo de estupefacientes na via pública e destacou que o acampamento instalado nas proximidades do bairro da Pasteleira demonstra que o Estado falhou. Rui Moreira falava à margem de uma ação de limpeza levada a cabo pela Polícia Municipal do Porto no acampamento localizado nas proximidades do bairro referenciado por tráfico de droga. Nesses anos aprendemos qualquer coisa, limpamos qualquer coisa, com quase 100 toneladas de detritos ligados ao consumo e ao tráfico. Aquilo que nos preocupa principalmente é que estamos a viver num território em que se demonstra que o Estado falhou. Há uma falha do Estado. Essa falha do Estado demonstra-se porque não há de facto o acompanhamento de vida a uma situação, que é uma situação naturalmente de imunidade da saúde pública, que tem uma fortíssima componente social, mas tem acima de tudo também uma componente de tráfico e que faz com que as pessoas que aqui vivem não tenham o mínimo de tranquilidade, não tenham o mínimo de condições de segurança. As pessoas retiradas do acampamento podem, caso desejam, ficar obrigadas no centro de acolhimento temporário do antigo Hospital Joaquim Urbano. Chama a atenção ainda assim que essa é uma resposta da Câmara Municipal do Porto. Esta é uma competência que compete a quem? Compete à saúde e compete também à segurança social. Mas como nós sabemos que essa resposta não existe, nós estamos a dar às pessoas e a proporcionar às pessoas, se quiserem, alojamento no antigo Hospital Joaquim Urbano, em que, como sabem, temos um centro com todas as facilidades, com alimentação, com quartos, com água quente e tudo mais. Do acampamento foram retiradas 18 tendas que abrigavam 20 pessoas. Segundo o presidente da Câmara, nos últimos anos foram recolhidas cerca de 400 toneladas de detritos ligados ao consumo e tráfico de droga. Obrigado.